Com as mudanças no repasse de verbas para o Farmácia Popular, estados e municípios terão um aumento de 10% nos recursos para comprar medicamentos da atenção básica do SUS, equivalente a 100 milhões por ano. O Farmácia Popular é um programa que tinha dois modelos de aplicação, rede própria e rede credenciada. A rede própria tinha um orçamento de 100 milhões de reais, 80, para custear a rede, aluguéis, salários e 20 apenas aplicados em medicamentos. Então nós entendemos que devíamos aplicar todos os 100 milhões em medicamentos, e é o que nós determinamos agora. Os medicamentos exclusivos do Farmácia Popular, rede própria, representam menos de 7% da procura. 90% dos usuários já buscam medicamentos para hipertensão, diabetes e asma em farmácias como esta, que são credenciadas à rede Aqui Tem Farmácia Popular. Por isso, a ideia do Ministério da Saúde é ampliar essa modalidade do programa e garantir mais medicamentos à população. Hoje, a rede Aqui Tem Farmácia Popular funciona em parceria com farmácias particulares, que são credenciadas ao programa. São mais de 34 mil drogarias em cerca de 4.500 municípios. O Farmácia Popular já atendeu mais de 43 milhões de brasileiros. São disponibilizados 42 produtos, sendo que 26 deles de graça, e o restante com descontos que chegam a 90%. O programa beneficia principalmente idosos. A Farmácia Popular é rede credenciada e se instalará nesses municípios onde só tinha a rede própria. São apenas 18 municípios. No Brasil, de uma forma geral, a farmácia popular que atende de fato aos 10 milhões de brasileiros é a rede credenciada e ela está mantida e fortalecida agora com mais de 100 milhões de reais.